Beleza, Matheus? Você me perguntou raiz 4, né? Raiz M. E o que eu perguntei pra você foi você olhar esse gráfico e dizer o que você achava. E vamos ver se você acertou, se você acertou. Quem sou eu pra dizer se você acertou, se você errou, né? Nós vamos só falar aqui das tendências e ver se você concorda. Então, olha, no gráfico mensal. E outra coisa, aqui você tem que definir o que você quer, qual o tempo gráfico que você quer operar. Então, um exemplo. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longuinho, mas deixa eu explicar pra você. Se você quiser operar durante, eu sei que você gosta de longo prazo, durante meses, não adianta você pegar o gráfico de 5 minutos. Quer ver? Vou colocar aqui embaixo o gráfico de 5 minutos. Esse é o gráfico de 5 minutos. Então, olha, botinha, andou, caiu. O gráfico de 5 minutos, pra quem vai operar pra longo prazo, não importa. Fala pra ele, você viu que na última meia hora caiu ou subiu? Você vai falar, cara, eu tô pra comprar pra meses, o que me interessa. Vai ter dia de queda, vai ter dia de subida. Então, gráfico de 5 minutos não me interessa. Então, isso se você for ficar longo prazo. O curto prazo não vai te interessar. Da mesma forma, você chegar pra você e falar, olha, tivemos uma caída aqui no gráfico de 5 minutos. E você tá tradando rápido. Você quer fazer day trade, você quer comprar e vender no mesmo dia. Então, eu chegar pra você e falar, olha, mas tá caindo no mensal. Eu acho legal você saber que tá caindo no mensal. Mas, de repente, olha, pode ser que suba. Tem esse espaço pra subir. Porque a tendência é composta de zigue-zague. Então, ele pode subir? Lógico que pode. Mas, quem tá operando no gráfico de 5 minutos, tá operando, olha aqui, ele tá na subida. No intraday, que a gente chama, né? No gráfico mais curto. Se você pegar aqui, ó. Talvez o de 15 dá pra ver um pouquinho melhor. Vamos colocar no gráfico de 15. Aí. No 15 a gente consegue perceber um pouco melhor. Essa é o que eu quero mostrar pra você. Então, usando a ideia. Botinho, eu tô comprado pelos 15. Eu acho que o 15 tá subindo. Eu tô vendo tendência de alta. Não adianta eu abrir o gráfico pra você no mensal e falar, no mensal ele tem uma tendência de queda. Você fala, mas... Então, define. É o mensal que você quer trabalhar? Ele vai ter os seus stops e seus altos. É o 15 que você quer trabalhar? 15 minutos? Lembrando que 15 minutos, eu acho que você sabe, mas deixa eu esclarecer. Não sei se você sabe. É que cada candle dura 15 minutos. No gráfico de 60 minutos, ou uma hora, cada candle dura uma hora. Por isso que a gente fala, então, gráfico de 5. E você olha aqui em cima, gráfico de 15, esse aqui. Eu vou voltar no gráfico de 60, que é o que eu costumo trabalhar. Isso. Vamos limpar isso aqui. Então, eu tô olhando aqui gráficos maiores do que 15 e 5. Não são bem pra day trade que eu tô te mostrando, que eu sei que você quer longo prazo. Só que você tem que definir. Botinho, eu quero longo prazo. Então, eu gosto de trabalhar no longo prazo. O mensal com o semanal. Botinho, não é tão longo prazo. Eu tô pensando em ficar um mês. Dois, no máximo. Será que eu devo usar o mensal? Poxa, cada candle é um mês. Então, eu não sei se o movimento dele me mostra muita coisa. Ah, então vamos trabalhar com o semanal, mais o diário. Botinho, eu quero fazer um swing trade de um dia pro outro, pra uma semana. Vamos trabalhar, então, com o diário com 60? Cada um deles vai ter o seu stop. Vamos voltar aqui. O seu algo, tá? Deixa eu voltar tudo aqui. Aqui é o gráfico de 60. Então, vamos lá. Desculpa esse vídeo ficar longo, tá, Matheus? Mas é pra explicar o início, a base pra você. E pra quem mais estiver entendendo aí um pouquinho de tendência, o que eu quero demonstrar nos gráficos. Lembrando que eu sou só um amador, tá? Eu só quero mostrar a tendência e ver se você concorda. Então, ó, caiu. Tentou subir. Caiu. Eu tô vendo fundo. E, por enquanto, esse é um fundo. Um topo. Esse é um topo. Então, eu tenho topos menores com fundos menores. Tem uma tendência de baixo. Eu botei, mas eu não sei ver tendência. Não me interessa esse negócio de tendência. Então, vamos falar o seguinte. Você olhando isso aqui, você vê uma subida ou você vê uma descida? Você vê o mercado se interessando nesse ativo pra gráfico mensal? Ah, eu botei, não tô vendo nem aqui embaixo. Não tô vendo interesse nenhum. Então, vamos ver se os menores começam a ter essa virada. Em vez de ter zigue-zague pra baixo, começa a ter zigue-zague pra cima. E eu vou explicar melhor pra vocês na questão do zigue-zague. Se prepara que na próxima que você me pedir, eu vou pedir pra que você faça análise. E eu vou ver se tá no... Vou comentar junto com você, tá? Pra quê? Pra que você crie essa visão e aí você já fica malandrão. Você fica... Você que domina a situação, tá bom? Vou te ajudar, lógico, mas eu quero deixar você também ir atrás. Pra você aprender, beleza? Vamos lá pro gráfico semanal. Olha, boteu, então eu já sei que o mensal não me demonstra a subida. Vamos ver o semanal. Desceu, perdendo fundo. Tentou subir. Perdeu fundo. Então, ele tenta subir. Aqui, perdeu fundo. Até segurou um pouquinho, mas depois perdeu fundo. E ainda vinha na descida, né? Ainda vinha descendo. Então, ele não chegou a fazer topos e fundos ascendentes. Eu te falo isso porque quando eu comecei, quando eu começava a subir, eu falava, agora vai. Aí ele caía. Aí começava a subir, eu falava, agora vai. Aí ele caía. Aí começava a subir, eu falava, agora vai. Aí ele caía. Então, esses agora vai, no começo eu perdi dinheiro. Porque eu achei que era assim. E tinha um negócio de pivô, não sei o que lá, que me ensinaram. Eu hoje não gosto mais. Mas o que que eu faço? Se ele tem o agora vai e depois cai, eu comprava justamente na hora que o mercado caía. Aí eu falei, alguma coisa tá errada. Eu compro, cai. E onde eu comprei, cai. Então, eu falei, alguma coisa tá errada. Então, agora mesmo se ele subir aqui, ó. Olha, Botinhão, subiu. Vamos comprar? É o que eu acabei de explicar. Aqui me dei mal, aqui me dei mal, aqui me dei mal. Aqui eu vou. Mas, Botinhão, pode ser que suba. Lógico que pode. Quem sou eu pode ser que não vai subir. Mas aqui eu não quero. E o que que você vai esperar, Botinhão? Eu gostaria que ele começasse a fazer topos e fundos ascendentes. Ah, Botinhão, entendi. Aí, ele pode, quem sabe, espero, tomara, que ele faça uma descida como se fosse perder e rompa topo agora. Parece que ele vai descer e rompe topo, que é o oposto do que tava fazendo aqui. Tenta subir e rompe fundo. Eu quero que ele... Parece que vai descer e ganha força. Parece que vai descer e ganha força. Então, eu quero esperar isso aqui. Tem? Não tem. Então, não tem porquê, por enquanto, eu pensar em compras nem pra mensal, nem pra semanal. Botinhão, isso aqui pode subir tudo que nem um doido e ir lá pra cima e ir pra 500 reais? Pode. Eu não controlo o futuro. Só tô mostrando que direção que ele tem por enquanto. É o que tem. Pode também chutar e quem sabe vai, né? Mas é o que tem. Então, não me interessa no mensal. Não me interessa no semanal. Não vejo topos e fundos ascendentes. Beleza? Botinhão, mas se ele voltar até a média aqui, já ganha alguma coisa. Mas você tá na contratendência. Ah, é, né? É, aqui, ó, nem chegou na média. Aqui nem chegou na 34 que eu gosto. Aqui chegou. Então, a contratendência é mais perigosa. Você tá indo contra o mercado. Ah, mas eu sei que sabe. Vamos ver o diário. O diário caiu. Tem uma leve tentativa aqui tão boba que nem sei se devo contar. Perdeu os fundos. Tentou subir. Perdeu levemente os fundos. Tentou subir até se manter... Opa, esse desenho ficou feio. Até tentou segurar ainda perdendo os topos aí. Perdeu o fundo de novo. Parece uma tendência de alta. Olha, Botinhão, ele veio nas médias e caiu. Ele veio nas médias e caiu. Veio nas médias e caiu. Aqui ele tá vindo nas médias. Vamos comprar? Pô, mas eu acabei de falar aqui que isso não me interessa. Então, se alguém me perguntar, vamos comprar? Eu falo, não. Mas, Botinhão, pode ser que agora seja a subida e vai lá pra cima. Não, eu não quero. Não impeço. Quero ser bem categórico aqui. Não tô falando que não vai subir ou que vai descer. Eu só tô falando que aqui, por isso, 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 eu não quero. Mas, quem quiser, que fique à vontade. O que eu acho que pode acontecer? Qual é que é meu medo? Acha que deu pra entender, né? Eu tô sendo repetitivo pra deixar bem claro porque que aqui não me interessa. Então, eu não tô vendo tendência de alta no mensal, pra quem quer longo prazo. Não vejo pra semanal. Não vejo pra diário. Vamos ver pra 60. Olha, Botinhão, 60, ele tava aqui nessas linhas, voltou nas linhas. Quase chegou aqui. Chegou na primeira, não chegou na segunda. Aqui. Poxa, Botinhão, aqui ele não rompeu o fundo. Não? Não. Ele começou a ganhar força e subiu. E fez o oposto do que tava acontecendo. Agora, ele tá batendo na média e subindo. Batendo na média e subindo. Então, o gráfico de 60, eu gosto também de ver o McD, que tá aqui embaixo, ó. Essa barra ficou positiva. Gosto de ver as médias cruzando. Gosto de ver topos e fundos ascendentes. Gosto de ver ele trabalhando acima das médias. Isso são set-ups. São... Como é que eu posso dizer? São características. São pontos. São pontos que eu gosto. Ah, Botinhão, mas um colega meu gosta de IFR. O outro gosta de Renko. O outro gosta de Fibonacci. E eu gosto de médias com o McD. Ah, então cada um escolhe o seu? Cada um escolhe o seu. Se eu quiser um outro indicador, tem um milhão de indicadores no mercado. Eu posso? Posso. Pode o que você quiser. Eu gostei da simplicidade das médias. E coloquei o McD, pra ele me dar divergência. O que é divergência? Aqui ele ficou positivo, ó. Poxa, Botinhão, mas ele tava caindo ainda, né? Aqui não deveria continuar? Deveria. Mas o McD positivou? Positivou. Ele ficou divergente. A tendência era de baixa. E ele mostrou aqui uma troca. Isso aí mede a distância entre as médias móveis, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, caso você queira aprender um pouquinho mais sobre o McD. É, ele deu aqui e falou, olha, a força vendedora está perdendo força. Ou a força compradora está ganhando força. Fica esperto. Nesse aqui, ele não fez o rompimento do fundo. Ah, Botinhão, se o McD acertou, podia ter errado, é lógico que podia ter errado. Nada é perfeito. Nem McD, nem Fibo, nem nada. Se tivesse alguém que estivesse perfeito, está rico. A gente não tava aqui nem debatendo tendência. Se soubesse a fórmula, também tinha acabado a Bovespa. Se alguém soubesse a fórmula, ficaria rico e não teria mais Bovespa pra ninguém. Eu compraria a Bovespa inteira, todo mês. E eu seria o... Não ia. Então, aqui mudou. Então, eu gosto de ver. O meu setup é... Aliás, vou até abrir aqui pra deixar bem completinho esse vídeo. Até ficou legal, pode ficar pra outras pessoas também, né? Então, olha aqui o que eu gosto de ver. E aí, cada um escolhe a sua, né? Eu gosto disso aqui, ó. Meu. Tem tendência? Então, pra mim, tem que ter tendência. Está trabalhando acima das médias? Tem que trabalhar acima das médias ou abaixo. Esse aqui, ó. O 60. Vamos até fechar esse aqui. O 60 agora está trabalhando acima das médias. Mas esse aqui nem chegou a fazer média, que não tem Kendall suficiente ainda. Média é de 34. Não tem 34. O Kendall, ele não abriu o MACD e não fez média. Começou a fazer média aqui, ó. Começou a média de 17. Aconteceu. Então, esse aqui, está abaixo das médias? Está abaixo das médias. Então, tem tendência? Tem. Está trabalhando acima, se eu quiser comprar a loja, se eu quiser vender, é abaixo das médias. A gente pode entrar vendido, você sabe disso, né? Então, ele está trabalhando abaixo das médias. Verifique com o MACD. O MACD como é que está? Aqui não tem MACD ainda. Esse aqui passou pra cima das médias, MACD positivo. Esse aqui chegou a... Lateralizou, ó. Aí o MACD se perdeu, né? Quando não tem uma tendência, o MACD se perde. Bom dia, mas o Fibo funciona na lateralização? Não. O não sei o que funciona na lateralização? Tem um monte que não funciona na lateralização. Porque ele se perde. Tá? Vou querer traçar Fibo como aqui, se não tem projeção. Não tem retorno. Não tem pullback. Tem um nome abrindo. Não tem. Estar na região das médias. Então, eu gosto de fazer trade começando na região das médias. Ou na compra, ou na venda. Coisa minha. Pô, tem, ó, mas eu quero usar outro indicador. Usa que você quiser ou não quiser fazer assim. Então, eu gosto assim. Médias apontadas e cruzadas na direção que eu quero. Se eu quero comprar, médias apontadas pra cima. Se eu quero vender, médias apontadas pra baixo. Uma coisa que eu costumo olhar também é a distância entre elas, ó. Por quê? Pra elas cruzarem. Tem esse negócio de cruzamento também. Quando elas cruzam pra compra ou cruzam pra venda. Aqui elas estão cruzadas pra venda. Vamos limpar aqui pra você ver melhor. Aqui, ó. Cruzaram pra venda. Aqui elas cruzaram pra compra. Cruzaram aqui, ó. A menor passou pra cima da maior. O mercado de mais curto prazo está ganhando força sobre o mercado de prazo maior. É isso que quer simbolizar essas médias. Mas tem um vídeo que eu falo de média e MACD que eu posso te mandar. Verificar se o gráfico respeita as médias. Não adianta vir com um gráfico doido aí de um... Como é que a pessoa chama? Deu branco. Mico. Sobe que nem doido, desce que nem doido, boato e é baratinho. Não. Eu quero pegar a empresa boa e eu quero ver a tendência, se ela faz uma tendência bacana. Ou se não, fica aí com boataria e especulação. Não, não me interessa. Então, tá aqui. Evitar micos. Até coloquei aqui. Falhou a minha memória e o nome tá aqui. Micos. Verificar a média no gráfico maior. Então, como eu sempre falo pra você, eu gosto quando o diário e os 60 tem tendência de alta. Se eu quiser mexer com swing trade curto. Swing trade mais longo. Semanal com o diário, os dois em tendência de alta. Ou os dois em tendência de baixa, se eu quiser vender. Longo prazo, eu quero ver o mensal em tendência de alta e também o semanal em tendência de alta. Então, eu gosto de ver os dois em tendência de alta. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas acho que ficou legal. Aí, tem que verificar o stop, parcial. Se bater na parcial, puxa o stop pra entrada. Essa é a minha regra básica. É um básico pra eu poder falar. Me interessa. Então, voltando aqui. Tendência de baixa, tendência de baixa, tendência de baixa e os 60 tem tendência de alta. Então, pra curto prazo. Olha, eu vou ter uma 60 tem tendência de alta. Mas você viu que ele bateu nas médias do diário? Ô, eu não vi. Então, quem entrar é comprado pelo 60? O cara fala, ah, eu vou comprar pelo gráfico de 60 porque vai subir ao infinito e além. Tomara. Mas tem a região das médias do gráfico diário. Quem vai ganhar, Botinhão? Eu acho que o 60 vai ganhar? Vai lá pra cima? E não vai estar nem aí com a região das médias do diário. Outro pode dizer. Botinhão, não, não, não. Eu acho que vai afundar, que é o diário que vai ganhar. Ah, então aí o 60 perde? Não é ele que ganha? Não. Pô, Botinhão, tá divergente a coisa aqui. O 60 tem tendência de alta e o diário tem tendência de baixa. Ah. Pô, Botinhão, não seria legal se eu comprasse os dois tivessem tendência de alta? Não seria mais cômodo? Seria. Ou eu quero vender? Então, vamos esperar os 60, ver se ele faz tendência de baixa. Ah, Botinhão, se eu quiser entrar a vender e os dois tiverem a tendência de queda, a tendência de baixa, pode ser que dê mais certo? Pode ser. Não há garantias. Beleza? Ficou um pouco mais longo, mas, voltando à sua pergunta, o que eu acho de raiz 4? Só os 60 tem tendência de alta e já bateu nas médias do diário. Eu comprar? Não, não me interessa. Pode ser que suba? Eu sei que eu forço nessa tecla, desculpa, mas só para deixar claro. Pode ser que suba? Lógico que pode. Eu quero comprar? Não, eu não quero comprar. Beleza? Abraço. Na próxima, eu sei que isso aqui ficou grande, assiste mais de uma vez, volta. Eu sei que comentei várias coisas junto, mas acho que ficou completo. Então, na próxima, se eu me pedir, eu vou dizer o que você acha. E você vai fazer para mim essa análise. Não se preocupe em acertar, mas é ir tentando, é ir vendo. E depois, você começa a pegar a prática e você faz isso aqui com o olho fechado. Você vai ver. Você vai ficar fera nisso aqui. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.